Oi gente, bem-vindo no meu canal, eu sou Maravilha e hoje vou fazer um vídeo, vou falar muito, 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 vou falar sobre por que eu não recorto vídeo no YouTube durante um maio, vou responder a alguns comentários e depois vou te explicar o futuro desse canal. Vamos lá? Então, gente, por que eu desapareceu? Não tem razão particular, mas eu estava sem motivação, sem inspiração para fazer vídeos. É muito difícil porque eu falo cinco línguas e me limitar com uma língua, apenas com uma língua e um pouquinho... pequeno? Não, pequeno. Um pouquinho? Difícil para mim. Então, gente, foi muito difícil, eu estava estudando, trabalhando, e a outra coisa que eu podia dizer, e tem pessoas nos comentários que não foram gentil com eu, mas é normal, eu acho que quando você faz vídeo no YouTube, é normal de receber comentários negativos, e receber comentários que são bons também. Então, eu quero também agradecer a todas as pessoas que me deixaram comentários, que me disseram que o português é bom, eu acho que não é perfeito, eu acho que não é bom, ainda não, mas muito obrigada. Então, tem muitos comentários nesse vídeo aqui, eu acho que tem agora 37.000 visualizações, é enorme, eu nunca achei na minha vida inteira que eu vou ter tantas visualizações no YouTube. Eu vou tentar te responder aos comentários, tem muitas questões sobre meus origens, por que eu não sabia falar português de maneira natural, por que, por que, por que, por que, eu vou tentar te responder. Quando nos comentários me dizem, deixa eu entender, é angolana e não falar português? Pessoa, você tem que saber que pode ser de um país e não sabe falar a língua, é normal, é normal, porque eu tenho duas origens, angolana e congolesa. Então, eu cresci com a minha família, só falando, só escutando o Lingala, que é a língua do Congo, e o francês. Mas tem outras pessoas da minha família que sabem falar português, tem uma mistura. Mas é muito normal, não é, é muito comum de, eu, pessoalmente, tenho muitos amigos que são angolanas ou congolesa, e que não sabem falar as línguas. português, tenho uma amiga que são de Guiné e não sabem falar português também. É normal, não é estranho, é normal, se você não tem, se você não sabe falar a língua. Depende da família, depende da educação e tudo isso. Mas eu, pessoalmente, queria aprender o português e por isso que faz meu melhor para falar essa língua, mesmo se nós não falamos português em casa, eu queria aprender isso por mim, porque para mim é uma língua muito bonita e eu amo as línguas, é tudo isso. Eu amo as línguas, eu amo aprender as línguas. É isso, gente. Tem uma pessoa que me pergunta quantos línguas eu falo. Eu falo francês, eu falo inglês, português, línguas e espanhol. Mas as cinco línguas que eu falo não são perfeitas. Eu vou dizer que o francês é o primeiro, porque eu falo francês todos os dias, inglês depois. Depois eu vou dizer, eu vou dizer português e depois, não, português, línguas e espanhol. Espanhol é a razão porque eu não falo espanhol melhor. É porque quando eu comecei a aprender o português, a minha espanhol ser... Então, tem uma pessoa que me disse que o meu sotaque é lindo, muito obrigado por isso. Tem muitas pessoas que me disseram que o seu português está muito bem, muito bom, então, quase não tem sotaque. Eu acho que tem meu sotaque francês, mas obrigada. Maravilha, você está falando muito bem, eu entendo tudo. Parabéns, querida. Eu sou muito feliz quando ouvi esse tipo de comentário. Parabéns, o português está lindo de ouvir. De ouvir, sim. Tem uma pessoa que me disse, como se aqui em Angola não existe, devia-se aprender a variante portuguesa, que é a melhor de todas, tanto na competência linguística e gramática da língua, assim como na competência comunicativa e adequação no dizer. Então, gente, eu vou fazer a minha melhor para aprender, mas precisa de ser paciente com eu, porque não é fácil. Tem uma pessoa que me disse, só para ajudar, não falamos com eu. Eu sei que nos meus vídeos sempre dizem com eu, em vez de dizer comigo, comigo. Eu sei. Eu não sei porque eu faço isso todo o tempo. Eu só não sei. Você fala muito bem português. Parabéns, parabéns. Fala muito bem o português. Agora venha conhecer a patria amada. Proximamente, gente. Proximamente. Muito bom o seu esforço é aprender o nosso português aqui do Brasil. Está muito bom. Parabéns. Não é o seu escrever e falar corretamente, mas você está último. Siga em frente. Muito obrigada. Muito obrigada. Que sotaque mais fofo. Oh, that's so cute. There's a lot of comments, like, eu tentei deixar um like a todos os comentários, porque, uau, tem muitos, muitos, muitos comentários. Mas, gente, se você tem outras perguntas para eu, eu vou responder em um próximo vídeo. Mas agora eu vou explicar a vocês o futuro desse canal. Infelizmente, eu não vou continuar de só fazer vídeo em português, porque para mim é muito difícil de me limitar a uma língua. Então, eu vou fazer vídeo sem francês, vídeo sem inglês também, vou tentar em espanhol e pode ser em lingual também. Então, gente, eu sei que tem muitos, muitos brasileiros nesse canal. Então, eu vou tentar fazer subtítulos. Eu acho que eu vou fazer vídeo em português, vídeo em francês, vídeo em espanhol. E se você quer assistir a todos os vídeos, é bom. Se você não se sente confortável com as outras línguas, não tem problemas. Mas, para mim, eu vou, eu decidi de fazer vídeo com outras línguas. Eu acho que vai ser mais fácil de... Como eu disse? Eu acho que vai ser mais fácil de... Como eu disse? Eu acho que vai ser mais fácil de ter uma plataforma para todos. Eu estou muito inspirada com o canal YouTube de Damon & Joe. Damon & Joe são youtubers que fazem vídeos em muitas línguas. Eu quero fazer a mesma coisa, não me limitar só em português, mas fazer vídeos em todas essas línguas possíveis. Sim. Então, gente, isso para hoje... Desculpa, meu português... Eu estou com vergonha. Na verdade, eu estou com vergonha. Mas eu espero que você vai ser a gente nos comentários. Então, muito obrigada para assistir a esse vídeo. Eu vou fazer o vídeo todos os sábados. Então, se você tem perguntas, se você quer saber uma coisa sobre mim, você pode deixar nos comentários, você pode dar um like, você pode também me seguir nas minhas redes sociais. Eu tenho Instagram. E é isso, gente. Muito obrigado e se vêem no próximo vídeo. Bye, bye. E aí